Muito bem, Arena Alterosa no ar, muito bom dia pra você, obrigado pela sua companhia. Essa é a hora, meu amigo, pra você que tá aí do outro lado da telinha, tá em casa, tá trabalhando, mas tá ligado aqui na TV que o Mineiro vê ficar por dentro do nosso esporte regional. A gente vai junto até as 11h30, falando muito hoje de Campeonato Brasileiro, né? A gente teve rodada ontem, daqui a pouquinho o Brasileirão vai dar uma pausa pra Copa do Mundo. Vamos falar também da Série C, o Tupi que tá se preparando pra enfrentar o Ipiranga, tá em busca aí da terceira vitória no Brasileirão da Série C do Campeonato Nacional, né? E além disso, hoje a gente tem dois convidados especiais, né? Ele que depois de um ano tá de volta aqui ao programa, que é o nosso querido parceiro Dalvan Luiz. Só que aí quando ele vem, ele fala assim, eu não vou chegar à toa, não vou chegar sem ninguém. Eu vou chegar representando, né? Eu não posso chegar de mãos vazias. Pois é, e aí trouxe o nosso querido Wesley Moraes aqui com a gente hoje. O Wesley, que é juiz florano, né? Hoje tá no futebol da Bélgica, atacante do Bruges, equipe que foi campeã. Do cantonato da Bélgica esse ano. E aí já tá indo pra sua segunda temporada e meia, né Wesley? Lá, prazer em recebê-lo aqui. Bom dia, bem-vindo. Bom dia, a todo mundo. Dalvan Luiz, você tá bem, cara? Tudo bem, Fernando. Você sumiu? Tranquilo, graças a Deus. Você tava de férias, né? Trabalhando. Nas férias, ao mesmo tempo, trabalhando bastante. É, ao mesmo tempo, trabalha. Enquanto uns descansam, outros carregam pedra, né? Já vamos mostrar esse presente? É presente? Mais ou menos, né? Ó, como é que o homem fechou a face. Pois é. Isso aqui é a camisa do Wesley, ó. Camisa do Bruges, da Bélgica, na equipe que foi campeã esse ano, né? E o Wesley tava lá fazendo gol, fazendo bastante gol, representando o Rio de Fora, representando o Brasil. Tá aqui, ó. Deixa eu virar agora e mostrar de frente. Camisa número 7, camisa bonita. O Luquinha também cresceu o olho nela, né? Falou, lembra o Grêmio, né? Azul, preto, branco e tal. Pode parar, viu? Mas essa aí, Luquinha, essa aqui vai ficar por aqui, né? Falando um pouquinho dessa temporada, Wesley. Já tá indo pra sua segunda temporada e meia, vamos dizer assim, né? Você chegou no meio de uma temporada. Esse ano, saindo com um título. Um ano que tem muita expectativa em cima da Bélgica também, por conta da Copa do Mundo, né? Sim, é verdade. Tem segundo ano já meia lá. Conseguimos ser campeão agora. É um objetivo nosso. E também consegui um prêmio individual, ser o melhor jogador jovem do campeonato. Melhor jogador jovem tem só 21 anos. Já tá aí, né? Conquistando não só o Brasil, mas o mundão afora, né? Da Val Luiz. E é legal a gente falar isso, né? Com o Wesley daqui. E antes do Wesley chegar, né? No futebol da Bélgica. Ó, vamos lá. Jogou no Botafoguinho aqui de Juiz de Fora. Jogou no Esporte Clube de Juiz de Fora, né? No campo. Joguei no Beirabinha. No Beirabinha aqui. Praticamente todo ano entra no Campeonato Mineiro, né? Mais o quê? Botafoguinho, Beirabinha? Botafoguinho, Beirabinha, Itabuna da Bahia, Trencim da Eslováquia. E aí agora na Bélgica. Hoje você pertence a quem? Pertence ao Bruges? Pertence ao Bruges. É jogador do Bruges mesmo, né? E você da Val Luiz, pertence a quem? Pertence ao Vila. É verdade. Mas querido, Vila Bruges. Eu jogo no Vila, né? Mas pertence a uma outra equipe aí. Mas a minha raiz, o meu contrato tá ali naquela área ali. Tá certo. A gente tava vendo os melhores momentos, os lances ali do Wesley nessa temporada, também na temporada passada. Só que antes de a gente continuar falando com o Wesley, a gente tá vendo de novo nas imagens, tem gol depois da Val Luiz, precisa você traduzir, tá bom? Gol narrado, nosso querido narrador lá da Bélgica, aí não sei se tá narrado em francês, holandês ou alemão, né? Porque lá o bicho pega, meu filho, são três línguas. E aí daqui a pouquinho você vai poder traduzir pra gente. Só que antes, vamos falar do Campeonato Brasileiro. Ontem a gente teve a décima rodada, hoje ainda tem alguns jogos, né, pra poder completar. Inclusive dois clássicos, Mineiro e também Carioca. A gente começa com o Cruzeiro e Vasco da Gama. Vamos ver os gols de empate aí, um a um. Começar por esse gol do Vasco da Gama aí, ó. Jogada pela direita, o Egídio, rapaz, falhou bonito ali, tentou dar uns três dedos, mas não pegou. E aí o Andrei acertou um chute na gaveta, sem chance nenhuma. Nosso querido Fábio fazendo Vasco um a zero, né? E na sequência a gente vai ver o empate do Cruzeiro. Nessa jogada aí que sai dos pés do Dedé, tá ali o passe dos sobres e o nosso querido Raniel, tá lá marcando o gol de empate, fazendo um a um. Dava Luiz, esse empate, Cruzeiro jogando no Mineirão, né, tá em busca ali daquele topo da tabela, surpreende de forma negativa ou não? O Vasco da Gama tá tentando também melhorar, né? É, Fernando, o Vasco tentando melhorar e o que não é uma troca de treinadores, né? O atleta, ele muda totalmente a sua postura. A gente viu um Vasco totalmente diferente em campo, comportando como o time grande que é. E aí a gente sabe que é difícil você tentar, conseguir segurar 90 minutos o Cruzeiro, principalmente no Mineirão e com esse jogador que é um dos destaques pra mim do futebol brasileiro, que é o Dedé, né? Que tem jogado muito, deu inclusive assistência ali, né, pro gol de empate, começou a jogada com ele. Mas o Vasco, eu acredito que vai sair dessa situação, até porque, como eu falei pra você, as peças não são das melhores, mas a troca de treinadores, ela motiva muito os atletas e foi isso que a gente viu no Vasco ontem, mesmo que o Jardim ainda não tenha assumido, o Valdir Bigode conseguiu motivar os meninos aí que foram muito bem. Grande Valdir Bigode. Você falou do Dedé, ou Wesley, você acha que o Dedé, ele voltou de um lesão, né, há pouco tempo e aí logo que ele já voltou, já tá naquela lista dos 35, né, pra Copa do Mundo, na lista do Tite. Você acha que se ele tivesse retornado antes, né, tivesse feito um bom brasileiro ano passado, tivesse tido essa sequência, você acha que ele teria uma vaguinha entre os convocados principais? Ah, creio que sim, eu creio que na seleção tem bastante zagueiros bons, mas da especialidade do Dedé não tem, não. Um cara alto, forte, que disputa bastante a bola, tem um passe bom. É difícil ver o Dedé perder uma jogada, né, Léo? É verdade, ontem a gente viu isso, Fernando, ele praticamente não perdeu nenhuma. Eu todos, do Rios, nas bolas aéreas também, tanto ofensiva quanto defensivamente, ele ganhava todos ali do Paulão, teve até uma recomposição do Vasco na saída de bola, que o Wagner esperou pra poder dominar no peito, ele já tava em cima, ele colocou a cabeça, ganhou essa bola normal, então eu acho também, tô de acordo com o Wesley e com você, acho que seria muito difícil se ele não tivesse essa série de lesões, se tava fora da lista dos convocados aí do Tite, dos 23, né? Tá certo, aproveitar que a gente tava falando de brasileirão, vamos continuar nessa sequência, a gente teve clássico paulista ontem, né, Corinthians e Santos entraram em campo, ficaram no empate em 1x1, vamos ver esses gols aí, o empate foi importante pro Santos, porque o Jair Ventura também na corda bamba lá, né, então o empate no clássico, claro que dá aquela segurada. O primeiro gol foi do Roger, jogada pela direita, o Rodriguinho, que vai cruzar e o Roger, como um bom centroavão, a gente tá ali dentro da grande área, marcando presença e marcando o gol, fazendo Corinthians 1x0, esse gol foi aos 7 minutos, né, do segundo tempo, já na segunda etapa, depois a gente vai ver, a gente tá vendo a comemoração aí, o empate do Santos foi com o lateral direito, o Vitor Ferraz, um do atípico, né, um gol de cabeça do Vitor, que é baixinho, e assim como o Rodriguinho deu o passo, acabou que o gol foi nas costas dele, né, a gente tá vendo a comemoração ainda, lá do Roger, tá bacana essas novas arenas, é isso, né, Fernando, esse contato do atleta com os torcedores é muito interessante. Demora um pouquinho pra voltar, né, você viu, o Lato tá jogando o relógio ali, agora você vai ver o gol do Vitor Ferraz, ó, nas costas do Rodriguinho, de cabeça, deixando tudo igual, um a um, né, público aí de 27.586 pagantes, uma renda de mais de 1 milhão de reais na Arena Corinthians. Esse empate do Alvão Luiz, o Santos vem de uma vitória, vem de uma goleada, né, acho que não foi bom pro Corinthians, né, desde a saída do Caribe, já tem essa expectativa, será que o Corinthians vai conseguir segurar as pontas, né, do jeito que já tava no embalo ano passado, e aí teve uma queda, né. E tá perdendo, né, o pessoal da comissão de frente, Palmeiras tá indo embora, Grêmio, apesar da derrota tá na frente, Flamengo também como líder, isso não é bom pro Corinthians mesmo, né, como a equipe grande, que almeja conquistar aí mais uma vez o Brasileirão, e o Osmar Loss também já vem sendo criticado lá, Fernando, por causa dessa postura do time, ontem ele sacou o Pedrinho no decorrer da partida, o torcedor começou a pegar muito no pé, né, então acho que já pode começar a repensar, né, no que diz respeito ao posicionamento na tabela e a postura do time também, porque senão a coisa pode ficar não muito boa pro Osmar lá no Corinthians. É. Ô Wesley, lá da Bélgica dá pra acompanhar um pouquinho do Brasileirão? Vocês acompanham ou não tanto? Nem tanto? Ah, eu não acompanho muito não, eu vejo só o jogo do Flamengo, que eu sou flamenguista, hein, rapaz, é isso aí. Daqui a pouquinho eu falo o Flamengo, né. Já fui direto, o Wesley é sincero. Tá bom, não fica em cima do muro, né. Não, não. Hoje tem Flamengo e Fluminense, né, tem Atlético Mineiro e América também, daqui a pouquinho a gente vai falar desse clássico, só que antes aí da gente mostrar um dos gols do Wesley, né, com a narração, o próximo querido Alvão Luiz traduzir pra gente, vamos mostrar um golaço, rapaz, que saiu um gol importante no Campeonato Brasileiro de ontem, que foi o gol do Esporte, enfrentou o Atlético Paranaense, venceu por 1x0, e dá uma olhadinha só nesse chutaço do Felipe Baço. Solta aí pra gente, no meio da rua, ajeitou, e aí, rapaz, o goleirão só olhou e caiu da rua no meio. Ah, não tinha jeito, né. O famoso pegou na veia essa. É, a raridade, isso aí é o famoso pombo sem asa, né, não tinha jeito mesmo do goleiro pegar. Felipe, que é muito conhecido por esses chutes fortes dele, e dessa vez encaixou o negócio ali, ficou ruim pro goleirão. E com esse gol aí, com essa vitória do Esporte, só lembrando que o Esporte assume temporariamente a vice-liderança, né, do Campeonato Brasileiro, daqui a pouquinho a gente vai ver a tabela. Só que agora vamos ver gol na Bélgica, vamos ver gol do Wesley Moraes, vamos ver com a narração, pra daqui a pouquinho o Dalvan Luiz traduzir, a gente vai ver um dos gols do Wesley. Und der erste Schuss, Wesley, drin! Der erste Schuss in der zweiten Halbzeit, was für ein klasse Ding! Herrlich rumgedreht, großer Jubel, der Meister führt. Simons mit der vorarbeit, der setz sich durch, und dann Patsch! Patsch! Dá, deu pra entender alguma coisa? Ei, eu não sei, eu sei, eu sei, não sei. Ah, quer dominar? É. Ah, quer dominar? Odech, 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 odech. Odech, 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 odech. Lembrou o play you, né, em Fortin, né? E aí é aquela chapada no canto do goleiro, né? De que jeito que pega, né? Mas essa temporada, obviamente, coletivamente, né, Wesley? Foi um ano individualmente também que você ganhou o prêmio de jogador mais jovem, né? Um dos melhores jogadores mais jovens dessa temporada. Mas além disso, dentro de campo, foi um ano que você sai satisfeito individualmente falando? Ah, creio que sim. Até porque essa temporada eu consegui jogar mais. Mas no começo da temporada eu tive uma lesão no tornozelo. Mas essa temporada eu consegui jogar mais com a troca do treinador. E gostou? Assim, já está lá há alguns anos, né? Gostou? O país está gostando? Pretende continuar lá na próxima temporada? Ah, eu me acostumei bastante. Já me adaptei bastante lá. O clube, a cidade, já conheço bastante gente. Mas sobre ficar lá eu não sei ainda. Tem que ver com o meu empresário. E continuar agora a pensar em voltar a jogar futebol de volta, mas ver o que tem pra frente agora. Tá certo. Então, Valluís, daqui a pouquinho o Wesley falou que você já está ganhando um pouco do holandês, né? Holandês, inglês. Sim. Vamos pegar um bagazinho. Holandês. A gente viu alguns gols do Campeonato Brasileiro. Vamos mostrar a tabela porque teve mudança, né? Só lembrando que hoje ainda tem esses dois classes, como eu já disse, tem Atlético e América Mineiro. E tem também Flamengo e Fluminense. Daqui a pouquinho a gente fala desses classes. Só que antes vamos ver a tabela, como ficou após a rodada de ontem. Bom, na liderança ainda Flamengo com 20 pontos, depois vem o Esporte com 18. Aí na sequência só Palmeiras, Cruzeiro, São Paulo, Grêmio, Internacional, Corinthians, Fluminense e o Atlético Mineiro no meio da tabela, o décimo colocado. O Coelho, o América Mineiro ao décimo primeiro, depois vem o Botafogo, que empatou ontem 0x0 com o Ceará. O Vasco da Gama, Vitória, Santos, Chapecoense. E aí, ó, a turma que se terminasse hoje já estaria rebaixado. O Atlético Paranaense, Bahia, o Paraná e o Ceará. Rapaz, o Paraná passou o Ceará, né? Que nem no empate de ontem com o Botafogo 0x0. Agora assume a lanterna do Campeonato Brasileiro. Vamos fazer uma pausa? Daqui a pouco a gente volta. Olha só, a gente vai falar mais do Tupi, que tem jogo no sábado. Vai enfrentar o Ipiranga, tá buscando a terceira vitória. Vamos falar do Argentino. O Dalvão Luiz gostou bastante do Argentino. Que estreia o seu quadro hoje aqui no Arena Alterosa. Tá pela Azul, Juiz de Fora. Sabendo, né, da rapaziada, a expectativa pra Copa do Mundo. E claro, vamos falar, conversar mais também com Wesley Moraes. Nosso querido Juiz Forano, que tá no futebol da Bélgica, tá no Bruges. Foi campeão este ano. A gente volta pra conversar mais com essa rapaziada. Rapidinho. Wesley, Wesley, esse é door, life is. Wesley, gaat-y se maken. Wesley, wacht. Esquite de red. 0-3. E o Club Brugge, Max, está lá. Hele-mala. Seu primeiro de sezão. Life is comter, niet mehr aan. E dan kanino-wes-russer, kieze. Doe dat goed. Doe dat geschikt. Hubert grabelt. Even terugkapa. 0-3. Keihard de cijfers. E mais um dos gols do Wesley Moraes, a comemoração. Essa aí deu pra entender um pouquinho melhor, né? Deu sim. Deu sim. Tão falando que tá lembrando do Miner Leven, você lembra do Miner Leven? Wesley, Wesley. Wesley, se tolou com o Mark. Wesley, Wesley. Wesley. Wesley, se tolou com o Mark. Seu Luiz Mata, a gente tem que fazer uma dupla pra poder jogar videogame e com a narração, né? Tá aí um dos gols do Wesley. Vamos mostrar mais uma vez a camisa aqui, ó. Antes de a gente passar pra frente aqui no Arena Alterosa. Mais um presente pro Arena Alterosa. É. Tá aí, ó. Camisa bonita do Brugge. Da Bélgica, ó. Camisa número 7 do Wesley. Já com um desói nela lá na produção. Pessoal fala, essa aí é pra produção do Arena, né? Não, não. Não, ainda não. Olha só, vamos seguir aqui com o nosso programa. E aproveitar que a gente tem bastante assunto ainda hoje. Agora vamos falar de Copa do Mundo. Tá todo mundo ansioso pra Copa do Mundo. E agora é hora de estreia aqui no Arena Alterosa. O nosso querido argentino vai invadir as ruas de Juiz de Fora pra saber a expectativa, né, de todo mundo pra Copa do Mundo. Será que o Brasil leva o Hexa? Será que tem brasileiro torcendo pra Argentina? Vamos ver. Olá, que tal, meus queridos argentinos e Juiz de Fora? Está começando a Copa da Copa. Ven con nós aqui na Alterosa porque vai começar a Copa do Mundo e estamos no aquecimento. Viva aí a habilidade do argentino, né? Será que vai dar Brasil? Será que vai dar Argentina? Venga comigo, vamos a verlo. Puh! Como estás, tranquila? Eu não entendo essa linguagem. Deixa eu ver se sua língua é boa. Seguro. Eu sou Belorzantino. 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 Agora o grito de guerra da seleção. Belorzantino. UUUUUUUUUU PANIS POTRAGETUUUUUUUUUUU Não, 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 não Não, não, não Como é seu nome? Vai dar Brasil ou Argentina? Argentina! Está comigo! Então vamos bailar com um beijo! Vamos ver se é bom estar chiquita! Vamos ver! Eu sou de cita aí rapaz! Eu sou de cita aqui! A gente vai estar com um beijo de barril! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Abre o nosso, abre lá. Mas e aí? Eu estou meio dividido. Porque estou trabalhando no Brasil. Eu só inventei o trabalho de bravo. Porque quando eu me matar, eu fico na balde. 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 Bravo a dor. Já quero bater. Eu fico na balde. Eu fico na balde. Esse é o Luís Foranos. Estamos encerrando Marzun, La Copita. Fiquem ligados aqui na Arena Oterosa. Segura e quinta, 11 da manhã. O melhor do futebol e da La Copita aqui com nós. Vamos que vamos. 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 E lá Copita é o nosso talentoso argentino, você só vê que no Aranha do Terócio, com o talento dele, ele tinha vaga no Vila? É, com certeza, homem do Tiga Laca Tica, ele ia pedir a bola do Tiga Laca Tica, em mim, em mim, não, não. Pode levar aí, pode assinar para o trato com ele. Pode ser, pode ser. Então tá bom. Vamos falar do Tupi. Você já deu aquela caída agora. Vamos falar do Galo, né? Tá animado com o Galo ou não tá? Muito, muito. Depois dessa vitória de sábado, animadíssimo com o Tupi pra sábado agora. Então vamos lá, o Tupi que se prepara para enfrentar o Ipiranga e tá em busca da terceira vitória na Série C. Vamos ver. O Galo Carijó vem de uma vitória fora de casa nos últimos dois minutos por 3x2 sobre o Volta Redonda. Esse foi o segundo triunfo do time Juiz Forano na competição, totalizando oito pontos em 24 disputados. Um dos responsáveis por essa melhora no rendimento do Tupi é o atacante Patrick, de 21 anos. Em três partidas como titular, o garoto foi às redes três vezes. Dia a dia, né? Trabalho. A gente vem trabalhando forte. Não sou eu como grupo todo. Eu também venho trabalhando muito forte por fora pra poder aproveitar bem as oportunidades. E graças a Deus eu pude contribuir da melhor forma. Espero que continue no sábado, né? Essa é a última rodada do primeiro turno. O adversário vem de derrota por 3x0 em casa para o Botafogo de São Paulo. Em caso de vitória, o Tupi pode terminar fora da zona de rebaixamento. Um time mais confiante, mais animado, com mais disposição de lutar por um resultado e acreditar nele até o final. Essa vitória lá contra a Volta Redonda foi muito importante porque nos fez enxergar essa situação. E o time vem trabalhando muito, se dedicando. Nosso grupo está de parabéns pela entrega e pela busca, né? Esperamos que possa continuar e que possa continuar também evoluindo e buscando os resultados. O Tupi permanece na penúltima colocação do grupo B, mas diminuiu a distância para um ponto do Volta Redonda, que é o primeiro fora da zona de rebaixamento. A gente vinha de muitos resultados negativos. Só empatava e perdi, empatava e perdi. Desde o Tupi na estreia a gente só estava longe das vitórias. Então esse resultado veio para dar confiança, né? Porque quando a vitória não vem, o que mais tira é a nossa paciência, tira a nossa confiança. Então a gente precisava muito dessa vitória e veio com muita luta e muito sofrimento. O Léo Costa que volta nessa partida. O Marcel está suspenso. Então provavelmente o Léo é quem vai ocupar a vaga do Marcel e vai estar nessa briga de novo pela titularidade. Vamos fazer mais um intervalo. Daqui a pouco a gente volta com o Dalvan Luiz, com o Wesley Moraes aqui no Arena Alterosa. Temos também o Wesley Barbosa, não posso esquecer, que está aqui com a gente sempre. Então daqui a pouco a gente está de volta falando mais de esporte aqui na TV Alterosa. Rapidinho. Olha lá, Dalvan. Olha aqui. Aqui, pô. Aqui, embaixo. Olha aí, assim, ó. Já deu uma desce? Nunca. Nunca? Omei. Ó, duas, ó. Primeiro de letra e lá a volta. Agora, isso aí lembra... Ai, ai. Isso aí. Lembrou você? O quê? É, lembrou, rapaz. Olha lá. Aí era o estilo de jogo. Meu jeito de ser feliz. Essa aí lembrou a sua época do Vila Branca. Lembrou, lembrou. E a caneta também foi uma que eu tomei na quadra do Beto, lá no Barra Serrano, que eu tomei uma dessas que eu tentei achar o cara, eu não sabia se eu ia no cara ou na bola. Na bola ou no cara. Só tomou, né? Da caneta, nada, né? Perdi o cara em dois tempos. Então tomou. Vamos falar de Copa Alterosa agora? Na verdade, antes de Copa Alterosa, aquela charge está no ponto aí. Se estiver no ponto, vamos colocar então. Tem uma homenagem ao Dalvan Luiz, nosso querido Pablo Lacerda fez, colocou nas redes sociais. A gente vem mostrar aqui para saber se parece ou não. Parece ou não. Não lembro. É tá aí. Eu vou deixar para o Wesley avaliar da trairagem aí. Lembra um pouquinho do Dalvan Luiz? Lembra, né? É que lembre. A arte do nosso querido Pablo Lacerda. Você gostou do Dalvan Luiz? Ele me chamou na madrugada, Fernando. Falou, tá aí, cara. Eu achando que era uma coisa muito importante, eu respondi. Claro, estou. Ele falou, não. Estou passando tempo aqui, tem um negócio para você. Mandou isso aí, rapaz. Eu não sabia se eu ria, se eu não expressava. Deixa o pessoal avaliar aí. A gente está mandando um monte de abraço. Abraço para o Paulo. Vamos mandar um abraço aqui. Está escrito aqui, para não esquecer. Manda abraço, pelo amor de Deus, para o José Geraldo de Souza, nosso querido Geraldo Passeleiro. Olha só o que o Geraldo Passeleiro aprontou. Ele foi até o Rio de Janeiro disputar uma maratona. E aí, rapaz, ficou em segundo lugar na faixa etária de 50 a 54 anos. Geraldo, um abração para você. Parabéns, sabe? Continue nesse pique aí. Abraça bem para a Flávia e para o Sr. Augusto, aquele que é torcedor fanático. Torcedor solitário. Nosso querido torcedor solitário. Bom, nosso tempo está acabando aqui. Deixa eu agradecer, Wesley, pela presença, pela participação. Desejo muito sucesso para você. Obrigado pela vinda aqui ao programa. E continuando no Brujo ou não, nós aqui de Rio de Fora estamos sempre mais torcidos por você. Obrigado pelo convite. A gente se agradece. Sucesso. Dava Luiz, abraço para você também. Obrigado sempre pela parceria. Manda os abraços aí, só lembrando que no domingo tem final de Copa Alterosa Minas e Trintões em Lima Duarte. Último jogo. O primeiro jogo deu Minas, venceu pelo placar de 2x1. E agora o Minas joga pelo empate e se vencer se torna o bicampeão da Copa Alterosa. Abraço para o pessoal então de Lima Duarte e de Belmiro Braga que serão presenteados com essa grande final aí, Fernando. Então tá certo. Na segunda-feira a gente retorna falando mais também da Copa Alterosa e claro com os grandes campeões. Grande abraço para você, uma boa quinta, desde já um bom final de semana e até segunda. Tchau, tchau.